Ouça agora Presente Diário, o devocional de todos os que buscam a Deus. Hoje é 5 de outubro. Título de hoje, Tempo Certo. Leitura bíblica, 1ª Carta aos Coríntios, capítulo 6, versículos 18 a 20. Versículo em destaque. Mulheres de Jerusalém, eu as faço jurar. Não despertem nem incomodem o amor enquanto ele não o quiser. Cantares, capítulo 8, versículo 4. Em nosso versículo-chave, há um importante alerta. A importância de o amor não ser estimulado ou excitado antes do momento adequado. A Bíblia não faz essa observação à toa. O amor e o sexo, quando provocados fora de tempo, deixam marcas profundas, feridas difíceis de cicatrizar. Uma pesquisa realizada por um grande aplicativo de relacionamentos mostrou que 52% dos brasileiros ali cadastrados não procuravam por relacionamentos sérios em 2022. Apenas encontros casuais. Porque muitos têm medo de novas frustrações. Ao ensinar e tentar corrigir a igreja de Corinto, o apóstolo Paulo é direto ao instruir aquelas pessoas a fugir da imoralidade sexual. Se a realidade daquela época já era difícil, imagine os dilemas com os quais muitos precisam lidar na atualidade, quando a internet facilita o acesso a grande conteúdo sensual sem qualquer filtro. Se o namoro ou noivado, que deveria ser puro, acaba dando brecha para o relacionamento físico, é hora de pisar no freio. Não se trata de demonizar a prática sexual, porque como vemos em Gênesis capítulo 2, versículo 24, ela faz parte do plano de Deus. O que devemos fazer é lutar contra esta cultura que banaliza corpos e normaliza relacionamentos descartáveis. Não somos de nós mesmos e nosso corpo é a habitação do Espírito Santo. Por meio dele, podemos glorificar a Deus. Quando cedemos ao pecado, acabamos demonstrando que a companhia de Jesus em nossa jornada cristã não tem valor. Os relacionamentos devem estar sempre sob a condução do Espírito. No tempo certo, pela soberania de Deus, o amor será despertado de modo santificado. Se você se sente tentado a pular etapas, ore. Converse a respeito com alguém de sua confiança. Se você já caiu, ore. Peça perdão e mudança de atitude. Deus é especialista em consertos. Relacionamentos fora do padrão bíblico produzem feridas que só podem ser saradas pelo amor e bondade de Deus. Você ouviu Presente Diário, o devocional de todos os que buscam a Deus. Acesse transmundial.org.br Adquira já o seu devocional de todos os dias. Acesse loja.transmundial.org.br